Oi, eu sou a Isabel, este é o Hear the Bells, e hoje eu tô aqui pra compartilhar com vocês as minhas 10 melhores leituras de 2022. Vocês sabem, eu sei, todo mundo sabe, que 2022 não foi um dos melhores anos no quesito número de leituras aqui do canal. Ao contrário dos anos anteriores em que era extremamente difícil fazer a seleção de ideias melhores, 2022 foi fácil, foi fichinha, assim, foi simples abrir a lista, o diário de leituras e selecionar. Eu não precisei nem trocar, nem mudar a ordem, nem nada, foi simples. Eu não sei o que isso mostra pra nós do meu ano em quesito leituras, mas gostaria de compartilhar com vocês. Isto posto, vamos então aí pras 10 melhores leituras de 2022, e livros então que você pode considerar ou pode aí adicionar na sua lista pra ler no ano de 2023. Um dos primeiros livros que eu lembrei e que eu fiz questão de colocar aqui nessa lista é nada mais, nada menos do que Vulgo Grace, da Margaret Atwood. Este ano foi o ano de Margaret Atwood. Possivelmente metade dessa lista seria de Margaret Atwood se eu não tivesse leitado uma maneirada nas escolhas. Vulgo Grace foi um dos livros que eu li dela, vocês já sabem o quanto eu gosto da escrita da Margaret, vocês já sabem o quanto eu defendo ela, o quanto eu indico de novo e de novo os livros dela pra vocês. E assim, Vulgo Grace não é exceção à regra. É um livro maravilhoso, tem um mistério, tem assassinato, é inspirado em uma história real, investiga questões de gênero, dá muitos tapas na cara da sociedade e na cara do leitor também, por que não? Se você gosta de histórias reais, de crimes, de assassinato, e quer se aventurar pela escrita da Margaret, dá uma olhadinha em Vulgo Grace, eu tenho certeza que ele não vai te decepcionar. Em seguida, como não poderia faltar, porque isso já tá virando uma tradição. Uma vez por ano, eu leio um livro do Harry Potter. E eu tô nessa saga de tentar reler os livros do Harry Potter há possivelmente três anos. Mas devagar e sempre a gente chega lá. E em 2022 eu li o Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. E assim, já dizia antes, agora eu tenho certeza. Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban é um dos melhores livros da saga. Sem pôr nem tirar, é um dos melhores livros da saga. A gente tem de tudo. A gente tem aventura, a gente tem Harry Potter felizinho ali, redescobrindo membros da família que ele achou que não existiam. A gente tem amizade, a gente tem Minerva McGonagall, maravilhosa, melhor professora de Hogwarts. E quem discordar, me desculpem, mas vocês estão todos errados. A gente tem Picuço, a gente tem de tudo. Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban é um dos melhores livros da saga. Em seguida a gente tem um livrinho que eu li lá no início do ano. E que é assim, maravilhoso, perfeito, curtinho, bom pra ler numa sentada só. E principalmente pra quem não conhece muito bem, o nosso querido Ray Bradbury. Ray Bradbury é uma figurinha assim, clássica do canal. Toda vez que eu posso eu comento alguma coisa sobre ele. Apesar de não ter lido tantos livros do escritor quanto custaria. Mas no início do ano eu tive a chance de ler o A Med e as Máquinas Esquecidas. E assim, maravilhoso. É um livro infantil que em alguns momentos não parece ser tão infantil assim. Porque ele é extremamente complexo e profundo quando você para pra analisar. Só que a história ela é tão encantadora, ela é criada ali de uma maneira tão interessante pras crianças, que ele é um livro infantil. E não é ao mesmo tempo que tudo vai depender aí do seu nível de interpretação da história. Mas o fato é que o livro é bom, sim. E se você nunca lavado do Ray Bradbury e quer um lugar seguro pra começar, talvez esse seja um lugar seguro pra começar. Depois disso a gente tem um livro que dificilmente apareceria em qualquer contexto de vídeo aqui do canal. Isso porque ele é um livro de poesia. E eu raramente busco poemas, busco ali coletâneas, busco poesia pra ler. Eu não sou muito da poesia. Eu leio porque muitas vezes a gente tem que ler, muitas vezes ali o escritor me chama atenção. Ou porque normalmente a gente precisa estudar poesia pro curso de letras. Mas acontece que este livro específico está aparecendo aqui porque ele foi criado, pensado, planejado, produzido por ninguém mais, ninguém menos do que Florence Welch. E Florence Welch é assim, cantora incrível, escritora, lyricista. Que gosto muito, tenho praticamente a coletânea de álbuns dela completa aqui na minha coleção. Não troco, não vendo, não dou, ninguém mexe. Preciso comprar o último CD que ela lançou, que ainda não consegui comprar, né? A gente se atrapalha. Mas gosto demais, acho as letras dela incríveis, acho as músicas dela incríveis, acho a voz dela incrível. E quando o Inútil Magia chegou por aqui, graças a parceria do canal com a editora da Exide Books, eu surtei. E apesar de ser ali uma coletânea de poemas, é a coletânea de poemas. Porque não é qualquer coletânea de poemas. São poemas com ilustrações, com colagens. Assim, o livro é lindo, é perfeito, maravilhoso. Se você tiver a oportunidade de ver ele, de pegar ele, de folhar, veja sim. Porque eu tenho certeza que você vai se encantar. É difícil bater Florence Welch em Última Dia. Mas eu coloquei estrategicamente este livro nessa posição. Porque, de alguma maneira, ele fica ali páreo páreo com a Florence. Porque estamos falando de Cidade nas Nuvens, do Anthony Doerr. O Sr. Calhamaço que li em 2022, talvez o único Sr. Calhamaço que li em 2022, apesar de ter prometido aí pra todo mundo que 2022 seria o ano dos calhamaços, foi um favorito, se transformou em um favorito da vida. Cidade nas Nuvens é um livro fenomenal. Porém, não para os fracos de interpretação. Porém, não para os fracos de amor pela literatura. Porém, não para os fracos de aí, sem lá, se aventurar por pinha maços. Isso porque ele assusta. E isso também porque, se você não pega ali algumas nuances, você não se deixa de sensibilizar pelas histórias. Se você não cria as conexões, e se talvez você não entenda um pouquinho de história da leitura, história da literatura, história dos livros em geral, talvez ali a maravilhosidade deste livro caia um pouquinho na sua percepção. Mas esse livro é, sim, incrível. Incrível. Em seguida, a gente tem uma descoberta de 2022, que eu não sei como que eu deixei passar por tantos anos, porque eu sou aquela pessoa que diz que estuda, ficção científica e distopia, mas eu não sabia de Estado Elétrico. Eu não sabia que Estado Elétrico existia. Eu não sabia que o Samuel Staurangar existia. E já publicou um monte de livros. Só que acontece que Estado Elétrico é o único livro do artista, ilustrador, roteirista, escritor, não sei, lê muitas coisas, publicado aqui no Brasil. Esse livro é um livro e também é considerado ali uma história em quadrinhos, e eu considero como uma ilustromovela. A gente tem ilustração digital, a gente tem um universo distópico ali, após-apocalíptico, científico, tecnológico. A gente tem uma personagem que a gente não sabe muito bem de onde veio, pra onde vai, o que vai acontecer com ela. E no final, a gente também não sabe muito bem o que foi que aconteceu com ela. E descobri que a gente tem um universo compartilhado aqui. Porque Estado Elétrico compartilha o universo de outros livros publicados pelo escritor, ilustrador e criador de coisas artísticas. E a gente precisa de mais livros dele publicados aqui no Brasil. Em seguida, a gente tem um dos melhores livros que eu já li pra qualquer disciplina de literatura que eu cursei até agora no curso de letras. E estamos falando de nada mais, nada menos do que Seus Olhos Viandeus, da Zora Newell Hurston. Assim, o que é esse livro? Ele é tão incrível que eu tenho receio de compartilhar a recenha com vocês. Ela já tá gravada, já editada, já tá guardadinha faz tempo. Ela ainda não saiu, porque eu não tenho certeza se ela tá ali, se ela chega aos pés do que é o livro. Porque esse livro é incrível. Ele conta a trajetória do início ao mais ou menos fim de uma protagonista que vivia ali no sul dos Estados Unidos, se não me engano. Uma protagonista negra que passou por um monte de coisa nessa vida dela. Personagem belíssimamente construída. E se eu puder escolher somente um livro destes dez melhores livros lidos em 2022, pela pessoa que vos fala, eu diria Leia Seus Olhos Viandeus. Assim, pare tudo que você tá fazendo e leia esse livro. E então a gente chega no livro ali, na escolha da última leitura coletiva que a gente fez em 2022, que foi a leitura coletiva de Fahrenheit 451. Eu tinha que dar um jeito de colocar outro Ray Bradbury aí no meio dessa lista, porque sim, porque eu gosto dele, vou fazer o quê? Já perdi as contas de quantas vezes eu li, reli, abri, analisei e futriquei Fahrenheit 451. O meu livro já tá capengando. Não tem mais o que sublinhar, não tem mais o que grifar. Eu já grifei em cima do grifo. Só falta colocar post-it. Isso eu ainda não fiz. Mas é aí um dos livros que eu mais gosto na vida. É uma das ficções científicas distópicas que eu mais gosto na vida. De um dos escritores que eu mais gosto na vida ali do século XX. Porque a gente tem que fazer essas divisões. Porque a gente gosta de tantos escritores que é bom falar assim, este é um dos meus preferidos do século XX. Aquele é um dos meus preferidos do século XIX. E assim vai. E Fahrenheit é tudo isso sim. E vou continuar falando dele pra vocês. Até que todo mundo tenha lido e tenha concordado comigo. Porque este livro é maravilhoso. E agora a gente chega num momento em que Isabelzinho Leitora fez as pazes com Neil Gaiman. Isso porque sempre tive curiosidade com a escrita do Neil Gaiman. Porque ele é um escritor famoso. Porque todo mundo fala bem dele. Porque pipipipopopó. Só que no momento em que eu peguei um livro dele pra ler, eu achei... Mé. Não gostei. Não vi isso tudo. Talvez o assunto não fosse muito pra mim. Talvez a temática não fosse muito pra mim. Não gostei da maneira ali como as coisas acontecem. Só que... Pra uma das matérias do curso de letras. Uma das matérias de literatura. Eu tive que ler Neil Gaiman. Eu tive que ler A Bela e a Adormecida. E assim... O livro é incrível. É um infanto juvenil. Mais ele juvenil do que infanto. Que se apropria. Ele se aproveita de duas historinhas. De contos de fadas clássicas. Que todo mundo já ouviu em algum momento desta sua vidinha. E que fala assim ó... Não foi bem assim que aconteceu. A história é desse jeito. E assim... É incrível. Fenomenal. Maravilhoso. Você precisa ler. É curtinho. É um livro lindo. Pra se ter na estante. A edição é maravilhosa. E se começamos com Margaret Atwood. Precisamos terminar com Margaret Atwood. Porque o décimo livro que eu escolhi. Pra nossa listinha. De 2022. É nada mais nada menos. Do que o Assassino Cego. Da Margaret Atwood. O Assassino Cego foi um surto na minha vida. O que é esse livro senhoras e senhores? Quando eu penso que Margaret não pode mais me surpreender. Ela vem com um livrinho de 500 e não sei quantas páginas. E balança ele assim na minha cabeça. Na minha frente. E fala ó... Tem esse aqui também. E assim... É difícil explicar o que é o Assassino Cego. Por quê? O Assassino Cego tem uma história. Que acontece dentro de uma história. Que acontece dentro de uma história. Que é contada por uma pessoa que tá vivendo a história. Que você tá lendo. Todas elas ao mesmo tempo. Como isso funciona? Não sei. Mas funciona. Provavelmente Margaret ter que fazer ali. Todo um processo de planejamento. E organização. Talvez um mapa mental. Não sei. Pra entender o que ela tava fazendo. E o que tinha que aparecer aqui. E o que tinha que aparecer ali. E no final. Aí tem o final. Porque o final é tão incrível. E tão interessante. Por quê? Aquela pessoa que eu falei que tá contando tudo isso. E que vai te fazer acompanhar todas essas histórias ao mesmo tempo. Ela fala não necessariamente com uma outra personagem da história. Porque ela fala com você, leitor. Ela tem a esperança de que tudo aquilo que ela contou. De que tudo aquilo que ela teoricamente escreveu. No livro que você tava lendo até agora. Seja lido por uma pessoa. Que é você. Eu sei que é muito bom. E precisava trazer o assassino cego. Como o último livro. Pra fechar a nossa listinha. De 10 melhores livros lidos em 2022. Se você gostou desse vídeo. Não se esquece de clicar no gostei aqui embaixo. E também já coloca aí nos comentários. Qual foi o melhor livro que você leu em 2022. Aquele que você indica pra todo mundo. E que você gostaria que outros leitores colocassem ali nas suas listinhas. Como possíveis leituras de 2023. Vamos trocar figurinhas. Vamos trocar aí indicações nas caixinhas de comentários. E a gente se vê no próximo vídeo. No ano que vem. Quando o canal voltar ali e dar sua pausinha. Das suas fereazinhas. Tão necessárias. Porque 2022 foi um ano muito louco.